Hoje, quinta-feira, 25 de abril, Mercúrio volta ao movimento direto, sai da retrogradação e volta ao movimento direto. Máquinas, equipamentos, sistemas, ferramentas, internet, meios de comunicação, meios de transporte, são finalmente deixados em paz por Mercúrio retrógrado, que sai da frente e voltam ao seu funcionamento normal. Cessam também as idas e vindas, no sentido de negociações que são desfeitas ou voltam a ser renegociadas. Ou aquela coisa de você ter uma ideia, um pensamento sobre um determinado assunto e você fica indo e vindo na sua cabeça em relação àquele assunto, aquele tema e mudando de ideia. Agora, a ideia reta. Pensou, equacionou, definiu, vai em frente. É sua última palavra, é sua última ideia sobre aquele tal assunto que você andava vacilando. Agora, aquela coisa do dito pelo não dito, acabou. Fica então o dito pelo dito. Prevalece o combinado e o escrito. Quem estava só aguardando Mercúrio ficar direto para marcar uma cirurgia ou procedimento letivo ou agendar exames, já pode fazer. Gente, eu fico por aqui uma semana cautelosa, mas como eu dei um monte de dicas para vocês, não tem como vocês pisarem em terreno minado. Estão avisados, alertados. Eu fico por aqui uma boa semana para vocês. Tchau.